Mercado Agrícola Mercado do Feijão está com poucos negócios, mas a terceira semana de julho deve ter maior fluidez. Já está inscrito no nosso Youtube? Arroba Paracatu Rural, pesquise, inscreva-se, marque o sininho e convide os amigos. O Mercado do Feijão em Goiás, assim como aqui no Noroeste de Minas Gerais, possui compradores, mas não nos níveis pretendidos pelos produtores. A referência para o feijão nota 9 ou melhor está em R$ 250 e produtos 8,8,5 na casa de R$ 230. Os empacotadores, segundo o IBRAF, têm defendido a tese de que o mês de julho, com algumas poucas exceções, tenha sido um mês com um volume de venda pouco menor devido às férias escolares. Mas algumas marcas afirmam que ao passar a empacotar o feijão irrigado, essa diminuição é bastante acentuada. Os valores negociados e reportados no decorrer da semana indicam um recuo em algumas regiões. O IBRAF cita, por exemplo, Guaíra, São Paulo, onde aconteceram vendas em R$ 250,00, mas algumas cargas saíram a R$ 230,00 à saca. O consultor Vlamir Brandalize comenta ao Mercado do Feijão, que se encontra pouco movimento na segunda semana do mês de julho. Segundo Brandalize, os empacotadores desejam preços mais baixos na compra desse grão e a fluidez só será retomada a partir das movimentações nas gôndolas e no varejo. A próxima semana, essa semana terceira do mês de julho, tende a ser mais agitada, já que as buscas por parte do consumidor devem ser mais intensas, principalmente por aqueles que farão o recebimento do Bolsa Família. O mercado do feijão também ainda na calmaria, tentando ajustes, mas o pessoal do feijão reclamando que os empacotadores continuam ainda tentando levar feijão barato. Essa é a queda de braço que está acontecendo no mercado do feijão nesse momento e que não dá muito fôlego, né? Fôlego do feijão carioca que não consegue descolar, né? O feijão carioca não tem conseguido descolar. E isso dá espaço aí para o empacotador tentar levar com valor menor, mas tem girado pouco, né? Os empacotadores não têm conseguido grandes volumes. Estão esperando aí que o mercado reaja na gôndola e no varejo para voltar a bancar. O mercado do carioca aí, níveis de 220 a 270, 280, tem girado o feijão carioca, enquanto o feijão preto também vai 220 a 260. Feijão preto e carioca andando lado a lado aí. Normalmente o carioca vale mais, mas nesse momento ainda tem produto da safra, tem uma colheita aí aparecendo e com isso os empacotadores aproveitando o momento aí para tentar comprar mais em conta do produtor. Esse é o quadro, alegando que a venda no varejo ainda está lenta. Na realidade a venda do varejo vai girar bem aí já na semana que vem de novo, com o Bolsa Família, que normalmente ajuda a venda de arroz e feijão, e vai seguir, vai dar fôlego aí para a virada do mês de julho para agosto aí, porque não temos muita oferta de feijão prevista aí para o restante do ano. Tem poucas lavouras aí de feijão na sequência, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já acompanha a gente pelas nossas mídias online? Vai aí, ó. Paracatu Rural, no seu aplicativo favorito, você pesquisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Gator, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos. É só você pesquisar por Paracatu Rural. Também a gente tem o nosso site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e áudios. Se você puder, traga a sua empresa, o seu produto, o seu serviço para cá. A gente anuncia para você aqui, para você aumentar as suas vendas, anuncia no nosso programa, anuncia também no nosso site, anuncia a sua empresa nas redes sociais do Paracatu Rural. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, pela TV e pelo rádio. Muito obrigado, hein? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Deus te abençoe. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, cria nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural